Leandro Souza Lá de problema hoje, meu pulito aqui, hoje tô indo pra casa Segura a pancada Lá de problema, o vinte do carnaval Vinte, vai-se embora pra prender tudo Deixa Deus que não dá Já chegou o carnaval, quero sair com os amigos Só que a mulher não deixa tolascar Tô fudido, tô pronto pra dar perdido É três dias de migué Ninguém pode me achar dessas farras Já chegou o carnaval, quero sair com os amigos Só que a mulher não deixa tolascar Tô fudido, tô pronto pra dar perdido É três dias de migué Hoje eu tô invisível pra fazer o que quiser Tô invisível, tô invisível Tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deu detalhe, deu detalhe, deu detalhe Lá de problema, tô invisível Leandro Souza Tô invisível, tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deu detalhe, deu detalhe, deu detalhe Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Tô invisível, ninguém me acha Tô invisível Já chegou o carnaval, quero sair com os amigos Só que a mulher não deixa tolascar Tô fudido, tô pronto pra dar perdido É três dias de migué Ninguém pode me achar dessas farras Já chegou o carnaval, quero sair com os amigos Só que a mulher não deixa tolascar Tô fudido, tô pronto pra dar perdido É três dias de migué Hoje eu tô invisível Pra fazer o que quiser Tô invisível, tô invisível Tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Larga de problema Tô invisível, tô invisível Tô invisível Tô invisível Que liga o premotor Tô invisível, tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Leandro Sonsen